Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim fazer um vídeo um pouco diferente, eu nunca fiz vídeo de faça você mesma, mas eu amo essas letras decorativas, então eu vim nesse vídeo ensinar como que você pode fazer isso de uma forma muito simples. Pra começar, você vai precisar de papelão, vai precisar de EVA, pode escolher EVA, não sei, da cor que você quiser, se você quiser com glitter, sem glitter, sei lá, você que escolhe. Você vai precisar de cola quente, vai precisar de fita crepe, vai precisar de cola pra EVA, vai precisar de cianinha, acho que foi isso. Foi? Então, vamos lá, o primeiro passo de tudo que você precisa fazer é fazer dois moldes da letra que você quer, porque vai ser os dois lados da letra. Então você, primeiro desenha esse molde, você pega o molde e com esse molde você desenha essa letra no papelão e desenha no EVA. os dois lados, né? No caso você faz dois no papelão e dois no EVA. E aí você corta. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 me acompanhar nas redes sociais, e é isso, beijo, tchau!